e meus amados a paz do senhor Jesus seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a bíblia meu nome é Moisés Santos eu sou obreiro na igreja evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Sergipe na cidade de Aracaju e no vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra acerca da família do patriarca Abraão especificamente sobre a morte de seu irmão Arão o que a bíblia fala sobre a morte de Arão irmão de Abraão filho de Terá então eu quero trazer uma reflexão mostrando o que a bíblia ela relata e o que é um livro apócrifo ele tem a relatar acerca dessa morte de Arão para nós entendermos somente o que está na bíblia nós vamos ler aqui no livro de Gênesis capítulo de número 11 eu quero ler a partir do versículo 24 lembrando que a outra parte que eu vou trazer para vocês que é uma parte que está em um livro apócrifo é apenas para termos de conhecimento o livro ele não é inspirado e nós não podemos comprovar a sua veracidade então nós temos que ficar principalmente com aquilo que está na bíblia e isso é apenas conhecimento por fora não significa que é verdade talvez seja verdade talvez não seja mas é apenas para termos de conhecimento então não pregna na sua igreja não ensine é da forma como eu vou mostrar aqui porque isso é apenas um conhecimento que eu quero transmitir para você porém não está na bíblia então não podemos comprovar a sua veracidade Ok Gênesis capítulo 11 versículo 24 em diante e o que ele se diz viveu nao 29 anos e girou a terá viveu nao depois que gerou a terá 119 anos e gerou filhos e filhas 26 viveu terá 70 anos e girou abraão nao e Aram aqui eu quero abrir um parente para explicar que o pai de Terá, o nome dele, pelo que nós entendemos aqui, era Naô. Então, quando ele tem um filho, o primeiro filho, nós vemos aqui, ele tem Abraão e depois Naô e Arã. Então, alguém pode ficar com dúvida, Xene. Como isso pode acontecer? Como Naô é pai de Terá e Terá pai de Naô, porque Terá deu ao seu filho o nome do seu pai, ok? 27. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naô e Arã. Arã gerou Ló. Versículo 28. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento em U dos Caldeus. E aqui, se você continuar lendo, você não vai ver falando absolutamente mais nada acerca da morte de Arã, filho de Terá. Então, a Bíblia encerra aqui a seca dessa história de Arã. Ela não dá detalhes, ela não diz como foi que Arã faleceu, se adoeceu, não diz absolutamente nada. Então, o que nós temos é isso aqui como verdade. Claro que, se ele morreu, ele morreu de alguma forma, ele pode ter adoecido, enfim, alguma coisa aconteceu, ele morreu. Mas a Bíblia não deu ênfase à forma como Arã morreu ainda em U. Mas no livro de Jubileu, que é um livro apócrifo, não é um livro considerado inspirado por Deus, narra o seguinte, eu vou ler aqui, se você, para termos de conhecimento, se você desejar, eu posso deixar na descrição do vídeo esse livro para você baixar, para você ler, para termos de conhecimento, não para você pregar e dizer, olha, foi assim, 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 não, ok? Então, se você desejar, você deixa um comentário dizendo que deseja o livro e eu deixo o link na descrição. Diz assim, a família de Terá, Abraão queima os ídolos e morte de Arã. E aconteceu que na sexta semana, no sétimo ano, Abraão disse a Terá seu pai. Ele disse, eis que eu estou aqui, meu filho. E ele disse, que ajuda o benefício nós temos desses ídolos, os quais tu adoras e diante dos quais tu se curvas. Porque não não há nenhum espírito neles, porque eles são formas mudas e um engano ao coração. Não os adore. Isso, nesse diálogo, no livro de Jubileu, Abraão está questionando seu pai, porque ele adora os ídolos, já que eles são, eles não fazem absolutamente nada, eles são inúteis, eles não têm espírito. Enfim, aqui Abraão, ele está tentando convencer o seu pai a não adorar os ídolos. E aí, no capítulo 12, versículo 4, diz, adore ao Deus do céu, que faz a chuva e o alvalho descer sobre a terra, e faz tudo sobre a terra, e criou tudo por sua palavra, e todo ser vivente está diante da sua faça. Porque tu adoras a coisa que não tem nenhum espírito nela? Porque elas são trabalho das mãos dos homens, e sobre seus ombros tu as carregas, e tu não recebes nenhuma ajuda delas, mas elas são grande motivo de vergonha àqueles que a fazem. E um engano ao coração daqueles que as adoram. Não as adorem. Versículo 6, seu pai disse a ele, eu também sei disso, meu filho, mas o que farei eu das pessoas que me fizeram servir diante deles? Se eu contá-los a verdade, eles me matarão, porque a alma deles une-se a eles para adorarem-nos e honrarem-nos. Mantenha o silêncio, meu filho, senão eles te matarão. Então esse é o conselho que Terá dá para Abraão. Ele diz, eu sei que eles não servem para nada, mas foi assim que nos ensinaram. E diz a história também que Terá, ele fabricava e vendia esses deuses. Então se de uma hora para a outra ele chega e diz que aquilo não funciona, as pessoas que compraram os deuses que ele vendeu, lógico, queriam se revoltar contra ele, poderiam até tentar matar ele. E se Abraão chegasse e dissesse para aquelas pessoas que aqueles ídolos não eram deuses de verdade, não serviam para nada, poderiam tentar matar ele também. Essa foi a visão de Terá e a orientação que ele dá para o seu filho Abraão para que Abraão ficasse em silêncio. Continuando, no versículo 8 diz, e essas palavras Abraão falou a seus dois irmãos. No caso, Abraão procura o seu irmão Naô e também Arã e diz as mesmas palavras que falou para o pai e eles ficaram bravos com ele e ele manteve silêncio. Abraão se calou. E no 14º jubileu, na segunda semana, no sétimo ano, Abraão tomou para si uma esposa e o nome dela era Sarai, a filha de seu pai e ela se tornou sua esposa. Algumas coisas que nós estamos lendo aqui no livro de jubileus, ela está de acordo com o que está na Bíblia, só que outras é acréscimo, está sendo acrescentado o que não está na Bíblia, ok? Só reforçando, esse livro não é considerado, inspirado por Deus, então não podemos comprovar a veracidade. Então temos que ficar com o que está na Bíblia, mas é bom você ter esse conhecimento, para você ter uma ideia, mais ou menos, de como aconteceu e se realmente aconteceu dessa forma. O versículo 10. E Arã, seu irmão, tomou para si uma esposa no terceiro ano dessa semana e ela deu à luz a um filho no sétimo ano dessa semana e ele chamou pelo nome de Ló. Então veja aqui, isso está batendo de acordo com o que está na Bíblia. Abraão casou-se com Sarai, aqui explica também que Sarai era irmã de Abraão de acordo com o que está na Bíblia e que Arã teve um filho e o nome do seu filho era Ló, de acordo com o que está na Bíblia. Sarai, futura Sara, era irmã por parte de pai Abraão, futuro Abraão. Por isso, Abraão, quando encontra-se com o faraó e com medo de ser morto, disse ao faraó que Sara era sua irmã. E Naô, seu irmão, tomou para si uma esposa. E no décimo sexto ano da vida de Abraão, ou seja, na quarta semana, no quarto ano, Abraão chegou à noite e queimou a casa dos ídolos e ele queimou tudo que havia na casa e ninguém soube. E eles levantaram-se durante a noite, na tentativa de salvar seus deuses do meio do fogo. Arã se apressou para salvá-los, mas o fogo queimou sobre ele e ele foi queimado pelo fogo e ele morreu em Ur dos Caldeus antes de terá seu pai e eles o sepultaram em Ur dos Caldeus. Então, muita coisa aqui está de acordo com a Bíblia, só que tem alguns acréscimos. Então, segundo o livro dos jubileus, Abraão toca fogo na casa dos ídolos do seu pai e o seu irmão Arã, ele se apressa para tentar salvar aqueles ídolos e ele acaba morrendo queimado. Então, isso é o que diz o livro do jubileu. Então, essa é a história da morte de Arã, de acordo com o livro apócrifo dos jubileus. Mas, de acordo com a Bíblia, não existe detalhes de como foi que Arã morreu, só diz que quando Arã morreu, seu pai Terá ainda era vivo. E mais adiante você vai ver que Terá sai de Ur dos Caldeus para ir em direção a Canaã, só que ele não chega a Canaã porque ele chega em uma terra chamada de Arã e, coincidentemente, o mesmo nome do seu filho e ele permanece naquela terra, em Arã. E a Bíblia diz que Terá morre em Arã. A Bíblia também não dá detalhes de como foi que Terá morreu, só diz que ele morreu no capítulo 11, no versículo 32 de Gênesis diz, os dias de Terá foram 205 anos e morreu Terá em Arã em Arã e encerra aqui. Então, era apenas um vídeo rápido para trazer esse conhecimento. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu joinha nesse vídeo, deixe um comentário por baixo, se inscreva no canal. Você pode comentar dizendo o que você achou dessa história, se você acha que faz algum sentido para você, você pode deixar a sua opinião aqui abaixo. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto